Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiras e bem-vindos a mais um tutorial. Neste vídeo vou-vos trazer basicamente o que é que eu fiz para criar aqui uma equipa personalizada, dado que eu tenho um modo carreira que é Galpo Santander e portanto decidi trazer este vídeo para vocês aí em casa também, se quiserem criar a vossa própria equipa com o vosso próprio equipamento e tudo mais, vou-vos aqui explicar passo por passo o que podem fazer ou uma das maneiras que se pode fazer para criar a nossa equipa personalizada. Se gostam deste tipo de vídeos não se esqueçam de deixar já um gosto e um subscrever para não perderem nenhum vídeo aqui do canal, pois ajuda bastante e claro que está, eu estou sempre aqui também para vos ajudar a trazer a melhor experiência possível no PCM 2021 e não só, todos os jogos aqui de ciclismo, quero que vocês tenham a melhor experiência possível, portanto não se esqueçam de deixar aquele gosto. Mas bem, antes de tudo, o que eu faço, ou a minha ideia para construir este modo carreira personalizado foi criar um modo carreira normal, portanto vocês escolhem a vossa base de dados, neste caso eu vou usar a WorldDB, a base de dados que está na Steam que eu fiz de download, para mim é mais completa, portanto vou usar esta como exemplo e inicialmente a minha ideia para não criar muito conflito com a base de dados nem fazer nenhum erro, eu vou fazer o processo normal que nós costumamos fazer quando criamos uma carreira nova com uma equipa personalizada, portanto o processo vai ser o mesmo, é só chegar aqui ao personalizado e como podemos ver temos aqui o menu de criar uma equipa personalizada com as camisolas que existem na base de dados, só que lá está, aqui vocês podem querer outra camisola, podem querer outra equipa e é aqui que eu vou lhes dizer como é que podem introduzir uma nova camisola ou um novo patrocinador, juntamente como é que podem criar também um equipamento de vocês próprios. E bem, para este processo vamos precisar de alguns programas e portanto vou deixar na descrição deste vídeo o link para fazer download, nomeadamente um editor de base de dados, que temos aqui o PCM Face Editor, para mim é o que eu já estou habituado, é um editor bastante completo e é sempre essencial para este tipo de coisas para o jogo do Pro Cycling Manager. Depois temos outro download que é Minimio Factory e depois eu já vou explicar para que é que serve, mas lá está, também é importante para quando estamos a criar o nosso equipamento. E falando agora de equipamentos, portanto, nós temos nas pastas do jogo as zonas onde, lá está, temos o equipamento de cada equipa e existem certos ficheiros que nós temos de ter em conta o nome do ficheiro, o tamanho, etc. Portanto, eu tenho aqui já os ficheiros, vou usar o equipamento antigo da Galbo como exemplo, onde temos o bidô, temos cursários, luvas, temos manguitos e temos leggings, depois temos a camisola, o maiô, camisola de campeão nacional, sapatos, meias e depois aqui estes dois ficheiros, o transfer, são basicamente aqueles ficheiros que nós vimos quando temos uma camisola distintiva, ou seja, uma camisola amarela, camisola por pontos e no meio da camisola temos a ver o símbolo da nossa equipa, são estes ficheiros que são utilizados para isso, portanto, lá está. Temos sempre de ter em conta os nomes, porque estes nomes têm de estar exatamente desta forma, sempre com o nome da equipa, underscore, e o que quer que seja representado, e os tamanhos também, temos de ter em conta as dimensões de cada ficheiro. São ficheiros PNG e se tiverem dúvidas vão sempre à pasta do jogo e retiram, como exemplo, uma das equipas e assim podem ter, como exemplo, quer os tamanhos, quer o tipo de ficheiros, os nomes, portanto, podem usar isso como exemplo. Mas bem, se vocês quiserem, criam o vosso equipamento, podem tirar da internet também equipamentos que existem, e lá está, e o nosso é aqui este maiô da Galpo Santander, que eu criei para a primeira temporada e, portanto, isto tem umas certas dimensões, que lá está, e temos os ficheiros criados do equipamento, tudo bem, mas falta ainda um outro passo do equipamento, que é a versão 3D em miniatura que nós vemos em certos ecrãs do jogo, e, portanto, precisamos de fazer isso porque esse ficheiro não está criado quando criamos um equipamento novo, e daí vem então agora a tal pasta que eu disse, Minimio Factory, portanto, depois de vocês criarem o vosso equipamento, ou fizerem o download do equipamento, precisamos de ir a esta pasta Minimio, e precisamos de usar aqui alguns programas para converter o nosso equipamento num ficheiro 3D de miniatura. Portanto, é isso que vamos fazer agora, temos estas duas pastas, começamos aqui na Mini Jersey Tool, e temos várias pastas, temos aqui um ficheiro de ajuda, se vocês perceberem inglês, podem ir através deste ficheiro, mas basicamente é nesta pasta Assets, e depois irem até ao fim, e virem à pasta Team. Como podemos ver, eu aqui já tenho a nova camisola e tudo, mas lá está, é aqui que a camisola que criaram, o Maiô, o ficheiro que diz Maiô, vão colocar aqui este ficheiro, que é para o programa correr esta pasta e fazer então a conversão. Portanto, depois de colocarem o ficheiro nesta pasta Assets Team, vêm aqui ao Batch, e basicamente correm aqui o programa Export Jersey, duplo clique, ele vai correr o programa tudo maravilhoso, depois é só virem aqui ao Output, e aqui no Output conseguimos ver, que já existe o ficheiro criado em 3D, a tal Mini Maiô, que é a versão 3D em miniatura da nossa camisola. Depois disto, o ficheiro ainda não está na sua fase final, porque precisamos de converter este ficheiro numa outra extensão, ou seja, precisamos de passar o ficheiro para uma extensão DDS, e é isso que vamos fazer a seguir, portanto, como podemos ver, a nossa camisola está aqui neste diretório, Mini Jersey Output, portanto, se formos aqui à outra pasta que fizeram o download, DDS Converter, vamos aqui, é basicamente só vir à mesma aplicação, DDS Converter, e depois temos de escolher qual é que é a pasta que vamos buscar a camisola, como eu disse, é aquela mesmo onde acabámos de colocar, onde estava a nossa camisola, portanto, Mini Jersey Output, escolhemos, ele vê quantos ficheiros estão dentro da pasta, dizemos a pasta onde queremos colocar o ficheiro que vai ser convertido, portanto, vai para dentro desta pasta o ficheiro convertido, carregamos Converter, e ele automaticamente converte para a extensão de ficheiro que queremos, e depois vemos aqui como claro está, ele até põe aqui o nome Mini Maiu no nome do ficheiro, e aqui aparece Paint.net, mas é basicamente o programa que eu uso para abrir este tipo de ficheiros, mas isto é um ficheiro DDS, que é basicamente a extensão que o jogo usa para ler este tipo de ficheiros das camisolas 3D, portanto, este é o tipo de ficheiro que precisamos para que o jogo leia este ficheiro. Portanto, depois disto então temos a nossa pasta com os documentos todos dos equipamentos, também atenção ao nome que vocês colocam, tem de ser sempre igual o nome da equipa, neste caso é Xifangalp para mim, eu já vou explicar porquê, mas este tem de ser sempre o nome de início, underscore, e o nome do equipamento que corresponde, e aqui temos isso, e depois claro está também a mesma coisa para a Mini Maiu, a Mini Camisola 3D, e estes dois ficheiros são o que precisamos, e vamos colocar na nossa pasta do jogo. E bem, então agora vamos colocar os nossos ficheiros na pasta do jogo, portanto, neste caso para mim, está aqui na Steam Library, vocês têm agora de descobrir onde é que instalaram o jogo, vamos dar a Steam Apps, e depois lá está. Eu não vou instalar na pasta, no jogo base, eu vou instalar sim na base de dados que fiz o download, portanto, temos de ir ao Workshop, a Content, e aqui é descobrir qual é que é a pasta da base de dados que fizemos o download, eu para mim sei que é esta pasta, e portanto, como podemos ver, temos aqui os ficheiros da base de dados que fizemos o download da Steam, da WorldDB. E como é que eu sei isto? Também se não souberem, temos aqui esta imagem preview, portanto, vocês veem esta imagem que é basicamente o logotipo da Steam, e por aqui veem qual é que é a base de dados, e eu sei que esta é a PCM WorldDB, portanto, estamos aqui na pasta do jogo, e como podemos ver, temos várias pastas, temos Jersey, Mini Jersey, e são estas que nos vão interessar, portanto, na Jersey nós vamos à Team, e aqui temos as pastas de todas as equipas, ou todos os patrocinadores que existem no jogo. estas abreviações são as abreviações de cada equipa, que existem no jogo, e depois chegamos mais abaixo nesta lista, e temos aqui, começa a aparecer pastas com x, ifen e o nome, neste caso, do patrocinador. E o que é que é isto? Isto é, a base de dados que foi criada, decidiram colocar desta forma os patrocinadores para quando criamos uma equipa personalizada, àquele menu onde estávamos ainda no início do vídeo. Portanto, estas são as pastas, e é aqui que vamos adicionar a nossa pasta da Galp, portanto, eu penso que já tenho uma, exatamente. Aquela pasta que vimos há pouco do nosso equipamento criado, é só colar aqui, copiar e colar, com o nome x-galp, neste caso. No vosso caso, será x- o nome do vosso patrocinador da equipa, e como podemos ver, aqui já está alterado para o novo equipamento, mas lá está, é só copiar para aqui e para dentro desta pasta, portanto, jersey, team, e depois colamos aqui dentro com o nome correto, porque este nome é o essencial para que isto bata tudo certo, como eu disse já no início e volto a referir, é importante ter este nome todo certo em todos os ficheiros. Portanto, está aqui, só andamos para trás, e vamos agora a mini jersey, que é a tal mini maio que fizemos a conversão, time, e mais uma vez, temos a lista de todas as camisolas que aparecem em miniatura, e eu também já coloquei aqui, mas vocês é a que fizeram conversão, copiam e colam aqui na pasta que eu agora estou à procura da minha camisola, e claro está, é com o mesmo nome e tudo, portanto, temos de vir cá abaixo, onde começam os x, e se formos ver, a Calbe Santander já está aqui, como podemos ver, x-galbe, mini maio, aqui o nome do cheiro tem de ser mini maio, porque é a camisola miniatura 3D que aparece no jogo, portanto, cá está a elva, e lá está. Em termos de equipamentos, os equipamentos já se encontram dentro da pasta do jogo que queremos, e como eu disse no início, estou a usar a pasta de uma base de dados que fiz download, porque é essa base de dados que vou utilizar no meu modo de carreira, se vocês utilizarem outra base de dados, tem de ser nessa pasta da base de dados que vão utilizar, que têm de introduzir estes ficheiros. Mas agora falta só editar a base de dados, para podermos introduzir este patrocinador, e estes equipamentos no jogo, portanto, o ficheiro PCM Fast Editor que está na descrição, vamos fazer o download disso, e vamos aqui abrir um ficheiro da base de dados da Workshop. Como podemos ver, na Workshop temos estes ficheiros, e temos aqui este ficheiro, que depois de vocês fizerem o download do editor, aparece aqui uma estrevinha que é do editor, e esta é a base de dados desta... Este é o ficheiro de base de dados deste que nós retiramos da Workshop. É só um duplo clique, ou ele vai perguntar a primeira vez como é que querem abrir, e pronto, é o PCM Fast Editor, e vamos então ver como é que é este editor. E portanto, este é então aqui o editor, já abri aqui a base de dados que nós queremos editar, e vamos aqui só de baixo esquerdo, como temos estas várias opções, e o que nos interessa é aqui, D-Y-N-Sponsor, é aqui que vamos fazer as alterações necessárias, para podermos incluir as pastas que colocámos lá, para podermos ser utilizada. E pode haver várias maneiras, mas eu achei esta a mais simples, que é para não dar tantos erros, e basicamente eu vou aqui encontrar um patrocinador português, daqueles que são criados pela base de dados, e vou alterar este para ficar compatível com a nossa equipa que queremos. Portanto, o que eu fiz no nosso caso da GALP, no modo carreira, foi chegar aqui, e encontrei aqui uma linha que é, o patrocinador do Benfica, porque aqui nesta base de dados existe, o patrocinador do Benfica, lá está, é a equipa do Benfica, e portanto lá está. Chego aqui, não vou mexer em algumas colunas, pois que isto é gerado pelo jogo, apenas chego aqui ao nome, vou alterar neste caso, quero GALP, e aqui esta sim é a mais importante de todas, para ficar tudo certinho e direitinho, nesta coluna Jersey SZ Abbreviation, vamos aqui, e vamos então aqui como vemos X traço Benfica, vamos pôr X traço GALP, e aqui sim, isto é onde interessa mais, pois é aqui, que o nome que dizemos aqui neste campo, é o diretório para todos os ficheiros, que nós colocamos lá, que tem de ter exatamente este nome de início, portanto, é aqui que vai fazer toda a relação, e a compatibilidade com os ficheiros que colocamos, que tem de ter este nome no início, para tudo dar certo. Depois aqui na Abbreviation, também não interessa muito, vou pôr aqui GST, GALP Santander Team, e eu escolhi este do Benfica, porque já é português, portanto, aqui não precisamos alterar a região, a fama nacional, não vou mexer no resto, porque são aqui valores do jogo, que vou deixar por defeito, apenas aqui nesta coluna, Gen SZ Color, aqui sim, convém alterar, que é para também ficar aqui, um pouco mais personalizado, nos menus de jogo, que é, a cor da equipa, e basicamente a cor dos promenores, e de fundo, que vai existir nos menus do jogo, portanto, isto é um código, que podemos basicamente, ir à internet, e fazer uma pesquisa por cores RGB, aparece um site, ou até mesmo do Google, onde nós podemos escolher a nossa cor, e vemos qual é que é o código X, o código que tem o hashtag, por assim dizer, e é esse código que vocês depois colocam aqui, no meu caso, eu agora não vou alterar, mas eu aqui, ia ao Google, escolhi uma cor laranja, que se equiparasse com, a nossa equipa da Galp, e depois colocaria aqui, o código, correspondente a essa cor, que é para depois o jogo, nos menus, gerar essa cor correspondente, para lá está, ficar mais personalizado, e de acordo com a nossa equipa, que estamos a criar, e pronto, e basicamente, a única alteração, que tem de fazer, é esta, pois assim, introduzimos, este patrocinador, e os equipamentos no jogo, e depois, eu achei mais simples, desta forma, e é o que estou aqui a explicar, é ir ao jogo, como estava no início, e criar, uma equipa personalizada, do zero, com as normas, que nós costumamos fazer, como mostrei há bocado, mas neste caso, já vai aparecer, quando escolhemos o equipamento, vai aparecer este equipamento da Galp, em vez da parcela do Benfica, naquelas opções, e portanto, daí, é fazer tudo normal, escolhemos os corredores, o nome, a camisola, e depois, claro está, se querem que seja a equipa, dual tour ou não, mas, este processo, é basicamente, seguir, o processo, que estava já no jogo, portanto, não há muito mais, a dizer sobre isso, e pronto, basicamente, são estes os passos, que, eu fiz, para criar aqui, o nosso modo carreira, como podemos ver aqui, lá está, a tal, mini maior, aqui em pequeno, temos também, a cor, a laranja, que foi o código de cor, que colocámos lá, na base de dados, e os ficheres de equipamento, depois aparecem, quando vamos fazer a corrida 3D, posso aqui, mostrar mais em detalhe, a camisola, em miniatura, que lá está, nós temos de fazer, aquela conversão, para ela poder aparecer aqui, e é basicamente isto, é só fazer estas alterações, para podemos então, sim, criar a nossa equipa, no modo carreira, criar a vossa equipa, como vocês entenderem, com o vosso equipamento, e a vossa estrutura, o que quiserem, portanto, são estes os passos, que eu fiz, e espero teres ajudado, também, a vocês criarem, a vossa, própria carreira, a levarem a vossa equipa, que querem, ao mais alto nível, do ciclismo mundial, e lá está, não se esqueçam, de deixar aqui ao gosto, e subscrever, qualquer dúvida, também, deixe nos comentários, qualquer comentário, eu respondo sempre que posso, portanto, lá está, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima.